A partir de agora, o topzinho da Bahia, Icarum, Midi! É G Gravaçóis Solte! Nossa, gente! Olha a jogada! Com o seu batom, eu te deixei uma mensagem no banheiro Esse voado que eu estarei é verdadeiro Estou lá escrito toda a minha confissão E eu com atenção Escrevi Nada detalhe com quem te trair Sou lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Solte! Eu sou louco virado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Vai, não chora agora, lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço, vem agora, você vai me xingar Seu vestido é exclusivo, ela tem um do mesmo Amor te trair com a moça do espelho O que eu só te trocaria Se fosse por você mesmo O que eu só te trocaria Solte! Com o seu batom, eu te deixei uma mensagem no banheiro Esse voado que eu te traio é verdadeiro Está lá escrito toda a minha confissão E eu com atenção Eu descrevi Nada detalhe com quem te trair Sou lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Vai, não chora agora, lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço, vem agora, você vai me xingar Seu vestido é exclusivo, ela tem um do mesmo Amor te trair com a moça do espelho O que eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu só te trocaria Em nome da Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva Ícaro Mendes O topzinho Solte! Ravel Cintez É G Graba só Com o pé direito Vou fazer tudo bem feito Anota aí Ontem foi a saideira Ontem foi a saideira Mentira Na primeira esquina Já bateu saudade Pro dono do bar Não é novidade Carícia covarde Já vi tocar o nome dela outra vez E quando vejo E quando vejo Já tô ouvindo os mordos É um doído Sofrido Tô enchendo o comando da mesa Saudade que gera tristeza e prejuízo E quando vejo E quando vejo Já tô ouvindo os mordos É um doído Sofrido Tô enchendo o comando da mesa A saudade que gera tristeza e prejuízo Solte! E hoje eu acordei com o pé direito Vou fazer tudo bem feito Anota aí Ontem foi a saideira Mentira Na primeira esquina Já bateu saudade Pro dono do bar Não é novidade Carícia covarde Já vi tocar o nome dela outra vez E quando vejo Já tô ouvindo os mordos É um doído Sofrido Tô enchendo o comando da mesa A saudade que gera tristeza e prejuízo E quando vejo Já tô ouvindo os mordos É um doído Sofrido Sofrido Hoje na comando da mesa A saudade que gera tristeza e prejuízo Solte! Solte! Não vou virar a página O certo O certo é rasgar Não vou virar Não venha me dizer Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave cópia E vai querer entrar E vai querer ficar Esse para com esse vai e volta Eu sei que você tem a chave cópia 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 E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave cópia E vai querer entrar E vai querer ficar Esse para com esse vai e volta Eu sei que você tem a chave cópia Sucesso no Cendeiro Topzinho Exponível no site de sua música É a nossa casa E o que me chama a atenção É a porta e o telefone Ou entra, ou toca Essa angústia me mata Ou espera me maltratar A nossa cama Continua bem daquele jeito que você deixou Eu me lembro da cena Eu me lembro da cena de amor Nem um vinho e um vento derrubou E lá fora tudo parou Eu choro aqui como um menino Eu choro aqui como um menino Sou um homem arcoado Sou um homem arcoado Soube por alguém E você já tinha um novo namorado E você já tinha um novo namorado Eu faço o que com o meu amor? Eu faço o que com o meu amor? Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar Eu faço o que com o meu amor? Eu faço o que com o meu amor? Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar Tô esperando aquela porta abrir E o telefone toca Na nossa cama Continua bem daquele jeito que você deixou Eu me lembro da cena de amor Nem um filme o vento levou E lá fora tudo parou Numa viagem feita Sumiço repentino Eu choro aqui como um menino Sou um homem arcoado Numa viagem feita Sumiço repentino Sumiço repentino Eu choro aqui como um menino Sou um homem arcoado Soube por alguém E você já tinha um novo namorado Eu faço o que com o meu amor? Não faço o que com o meu amor? Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar Não faço o que com o meu amor? Não faço o que com o meu amor? Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar Tô esperando aquela porta abrir E o telefone tocar Essa é sucesso no CD do Topzinho E eu tô dando queixa de você Tô na delegacia E o policia disse que o seu caso não tem solução Logar no coração É caso sério Sua sentença é viver na mesma Sela que eu Já que nós hoje estamos sendo acusados de adultero Você deixa esse cara Eu largo essa mulher E a gente vai viver a vida Como Deus quiser Sem dar a satisfação Da nossa relação Condenados a viver Compartilhando prazer Na cela da Todo mundo mão pra cima Solte! Com você E refém de esse pecado Não quero advogado, quero esse me fechado Com você, amor Nós somos bagunçados e refém de esse pecado É bandido esse meu coração É o prisioneiro da paixão Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia E não tem solução Sobrar um coração É caro sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adulterio Você deixa esse cara Eu largo essa mulher E a gente vai viver a vida Como Deus quiser Sem dar satisfação Da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Salve Oh, não quero advogado Quero esse me fechado Com você, amor Oh, nós somos bagunçados e refém de esse pecado Oh, não quero advogado Quero esse me fechado Com você, amor Oh, nós somos bagunçados e refém de esse pecado É bandido, é sim o meu coração É o prisioneiro da paixão É G. Gravações Sorte! Meu parceiro Jefferson Dutra! Tempros Apaixonados também tá no repertório do Topzinho Meu parceiro Jura Brás É G. Gravações Você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu E distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você De você Meu parceiro Jograve Paredão Jone Paredão Paredão Figueiredo Empurrando tudo Você de lá e eu de cá Paredão Figueiredo Olhando mesmo o céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Meu parceiro Uli Transporte Caju do Jangado e Vereador Junadir Tamo junto Solte Tempo dos apaixonados É G Gravações Gravando tudo É G Gravações Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou vou te contar aonde ela é bom Ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser Você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te explicar A distância do quase É tipo ir de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou vou te contar aonde ela é bom Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser Você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te explicar A distância do quase É tipo ir de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele Em nome da S.J. Empreendimentos Dona Maria Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Você já sabe como funciona Um, dois, três e... Um, dois, três e... Você já sabe como funciona Um, dois, três e solte Um, dois, três e... Me desculpa ver aqui desse jeito Me perdoa o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Nem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpa ver aqui desse jeito Me perdoa o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não durmo direito Sua filha Me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Deixa eu namorar a sua filha Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Que Deus pintou e jogou fora o pincel É G Gravação Dá o tom, meu maestro, novamente Hoje eu tô romântico É G Gravação Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Não obstante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi As loucuras As loucuras dentro de um cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de um montel barato Espelho fumaçado e um recado seu Uma paixão de contos literários Você é a Julieta e eu seu Romeu Amor proibido em sigilo Que faz bem Você me arranha No final de tudo sou eu que apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe um sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Salte! O que aconteceu? Minha vida estava no lugar Tudo parecia só achar E quando eu te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Não instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as ocuras dentro de um cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de um montel barato Espelho fumaçado e um recado seu Uma paixão de contos literários Você é a Julieta e eu o seu Romeu Um amor proibido em sigilo Que faz bem Você me arranha E no final de tudo sou eu que apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra distorçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe um sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as ocuras dentro de um cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de um montel barato Espelho e fumaçado em um recado seu Uma paixão de contos literários Você é a Julieta e eu ser o meu Um amor proibido em sigilo Que faz bem Você me arranha E no final de tudo sou eu que apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tão falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe um sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Já faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagens Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alonto no tubar Puxa e uma moda Que hoje eu vou me embriagar Que hoje eu vou me embriagar Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Mas cachaça aqui pra mesa Alonto no tubar Puxa e uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Hoje não tem saideira Mas cachaça aqui pra mesa Solte! Meu parceiro Jefferson Dutra A informática Já faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagens Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alonto no tubar Puxa e uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Hoje não tem saideira Mas cachaça aqui pra mesa Alonto no tubar Puxa e uma moda Que o topzinho quer se embriagar E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Faz cachaça aqui pra mesa Solte! Meu amigo NS Produções Tito Bala Comandando tudo Solte! 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 As regravações gravando tudo Ainda essa semana estará no site sua música E, meu Maestro Jurabraz, Vamos mandar nova Solte! 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 Amar, amei, gostar, gostei Mas agora não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra, moça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com as suas amigas, vai lá Cuidado pra ela não te dar perdido E vem aqui me dar Vai com as suas amigas, vai lá Cuidado pra ela não te dar perdido Amar, amei, gostar, gostei Mas agora não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra, moça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com as suas amigas, vai lá Cuidado pra ela não te dar perdido E vem aqui me dar Vai com as suas amigas, vai lá Sai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido E vem aqui me dar Solte aí, Jura Brás Vai com as suas amigas, vai lá Cuidado pra ela não te dar perdido E vem aqui me dar Vai com as suas amigas, vai lá Vai com as suas amigas, vai lá Sai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido E vem aqui me dar Amar, amei, gostar, gostei Mas agora não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra, moça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com as suas amigas, vai lá Sai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido E vem aqui me dar Ou vai com as suas amigas, vai lá Ou vai com as suas amigas, vai lá Cuidado pra ela não te dar perdido E vem aqui me dar Icaro Mendes O Topzinho Salte! Essa é pros apaixonados Parece um manequim Linda e sem coração Refumada e maquiada Está espalhando ilusão Ela é mais que um dia De longe de enganar Ela é louca na cama E vem falando que ama E o que ela tem de bonita Tem de bandida O que ela tem de gostosa Tem de perigosa O que ela tem de charme Tem de falsidade Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Volte amor Volte amor Vem Pode me iludir Volte amor Volte amor Eu te quero mesmo assim Volte amor Vem Pode me iludir Volte amor Volte amor Eu te quero mesmo assim Eu te quero mesmo assim Tão tão maior Júlia Brás Essa é do Topzinho A música de trabalho Tá lá disponível no sua música É mais ou menos assim viu gente Quando você não tem uma coisa pra dar pra mulher Você substitui por outra viu Eu não tenho um brigadeiro Mas se quiser o meu beijinho Te dou de brinde uma noite de amor Muito carinho Café na cama e mais Eu não tenho um brigadeiro Mas se quiser o meu beijinho Ganhar de brinde uma noite de amor Com o Topzinho Café na cama e mais Amor Saltos de Abrás É G Gravações É G Gravações É G Gravações Já perguntei pra todos os seus amigos Seus padres, sua vida E disseram o seu doce peixe Só te digo uma coisa, ele não é mais doce Que o meu simples abraço apresado E digo mais E digo mais, ele não tem o gosto do meu beijo Sem vergonha, apaixonado, descarado e louco Vem me provar Eu não tenho um brigadeiro Mas se quiser o meu beijinho Te dou de brinde, uma noite de amor, muito carinho Café na cama e mais Eu não tenho um brigadeiro Mas se quiser o meu beijinho Ganhar de brinde, uma noite de amor, com topzinho Café na cama e mais Amor Só te digo uma coisa, ele não é mais doce Que o meu simples abraço apresado E digo mais, ele não tem o gosto do meu beijo Sem vergonha, apaixonado, descarado e louco Vem me provar Vem me provar Eu não tenho um brigadeiro Mas se quiser o meu beijinho Te dou de brinde, uma noite de amor, muito carinho Café na cama e mais Eu não tenho um brigadeiro Mas se quiser o meu beijinho Ganhar de brinde, uma noite de amor, com topzinho Café na cama e mais Meu parceiro é de Elson, é de modas Vocês sabem Vai ficar olhando Quando vai levar Essa joia aí pra casa Olha, você tá ouvindo sim De quem já disse não pra outros caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser vem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Você que está com sua namorada O seu namorado Seu nego Sua nega Seu xodó Seu cute Seu cute cute Chegue pra ele agora sim Aproxime os 90% E os 10 você pode dizer Solte Vai ficar olhando Vai levar Essa joia aí pra casa Olha você tá ouvindo sim Quem já disse não pra outros caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser vem Cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Mas se não ela escapa O El Sax Muito obrigado NS Produções Tito Bala Produções Prefeitura Municipal Vai ficar olhando Vai levar Essa joia aí pra casa Olha você tá ouvindo sim Quem já disse não pra outros caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser vem Cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Solte! Em nome da Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva Icaro Mendes Um topzinho EG Gravações Gravando tudo Valeu! EG Gravações Até ao Bahia